Olá, a semana pode começar chuvosa aqui no Rio Grande do Sul. Na segunda-feira o clima vai ter variação ficando entre 6 e 26 graus em todo o estado. Aqui no Hamburgo e arredores, no Vale dos Sinos, os especialistas afirmam que a gente vai ter pancadas de chuva com os termômetros podendo marcar entre 11 e 16 graus. No Vale do Paranhana o clima é semelhante, a temperatura mínima lá vai ser de 11 graus. Já no Vale do Caí a probabilidade de chuva também é alta e a temperatura varia pouco, ficando entre 10 e 14 graus ao longo de todo o dia. Na região das Hortências também tem possibilidade de chuva, com temperatura variando entre 5 e 15 graus. No litoral norte pode chover pela manhã, com mínima em 8 e máximo em 13 graus. A gente finaliza a nossa previsão do tempo com o Vale do Gravata, onde também vai ter chuva. A máxima vai bater em 17 graus por lá. Uma ótima semana pra ti. Tchau!